Salve família Diego Chat Game, estamos juntos Família, vamos para a segunda parte do vídeo, certo? Vou até virar o boné pra trás, agora o bagulho vai ser louco, velho Então pega a sua cervejinha, pega o seu suco Seu refrigerante zero açúcar, né? Porque nós estamos agora na dieta monstra, entendeu? Já deixa o like no canal, se você não é inscrito Já se inscreve, certo? Lembrando que do vídeo passado, todos os Consoles completos e funcionando 100%, beleza? Enfim, mano, é muita coisa, parça Eu vou terminar de gravar esse vídeo Já vou mostrar tudo no Instagram, mostrando no Instagram Parça, vai vender assim, dois palitos que voa Porque obviamente os jogos vão sair mais rápido, beleza? Mas é isso, família Mais de 100 jogos pra mostrar pra vocês Em apenas um vídeo, então eu vou pegar a caixa Colocar aqui em cima Certo? Agradecer aqui de novo, mano, o Everton Chambarelli Ele deixou comigo até os Três containers dele, que são essas caixas Estorganizadoras, eu tava precisando demais, velho Enfim E tem aqui essas pessoas, que te avisa aqui, velho Tem um jogo aqui meio esquisito As pessoas que voam, não de atare, velho Mas vamos lá, família Eu vou mostrar, mano, aleatoriamente Porque não, tá tudo bagunçado aqui, tá ligado? Eu tive que, eu tirei pra ver Depois eu guardei tudo de novo, certo? Vamos lá Jogo de, que jogo é esse aqui? Jogo de Game Gear, mano Caramba, hein? Jogo de Game Gear World Cup U-S-94, família Completão, ó Primeira vez que eu pego um jogo de Game Gear assim Funcionar o Game Gear ainda É muita maravilha de Deus Tem um jogo de Atari aqui Superman Certa sem label Tá bom? Tem jogo de Mega Drive Deixa eu pegar os jogos de fita primeiro, mano Que aí fica mais fácil ficar montando pra vocês, ó Tem muito jogo de Atari, velho Combaçado, velho O boné abriu, velho Porque minha cabeça é muito grande, velho Entendeu, família? Muito grande a jaca das pessoas Agora já era, moleque Mas tá Mac Vamos lá Super Mario World Esse aqui deve ser um hack, mano Do Famicom Né? Que é pra jogar no Famicom Mas, enfim Deve ser um hackzinho das pessoas 007 Original 64 Turok Turok 2 Sensacional de jogo Já joguei Tem o Rush 2 Certo de 64 Se eu não me engano Foram só esses três jogos de 64 Tem jogo de Atari Que eu não sei qual que é E o Sonic 2 de Mega Drive Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se ajeitem aí, velho Tem Ninja Gaiden Esse aqui, se eu não me engano É de Game Gear também, velho Oxi, Familiandos Olha Conversa feia, macho Ninja Gaiden Na caixa, parça De Game Gear, mano Tem mais um aqui, ó Sega Chess É, de tabuleiro Game Gear também, mano Caraca Eu achava que era de Mega Drive Ou de Master System, mano Esse joguinho aqui, ó Mega Gas E o Ninja Gaiden Caraca, parça Estourei mais do que eu imaginava, hein Vou mostrar os jogos de Game Gear logo Tem um monte aqui, parça Ó Tem um montão, ó Ó Jogo de Game Gear, mano Tem esse aqui, ó Eu acho que é Fatal Fury Tá ligado? Que tem o Terry aqui na frente Vamos lá, ó Castle of Illusion Ó, tem que colocar bem aqui Pra focar pra vocês, ó Certo? Sonic Tá bom? Sonic 2 Se eu não me engano Tem o Sonic Tales É isso mesmo, ó Sonic 2 Sonic Tales Columns Aí tem 11 jogos em 1 Que é esse aqui, ó Foca Foca nas pessoas Foca na fitinha da sua barra Que invadiu as pessoas do além Mano, é 11 em 1 Não é focado Minha câmera também é bugada, mano Tem Mortal Kombat 2 Na caixinha Original Mortal Kombat 2 E Aladdin, parça Mano, eu nunca Parça, eu nunca Parça, eu nunca Com as pessoas Aladdin Certo? Nos próximos jogos Eu vou tentar dar umas focadas melhor Beleza, família? Isso aqui é muito pequenininho, mano Jogo de Atari aqui, ó Daktar 4 jogos em 1 Certo? Agora tem mais jogos de Atari aqui, ó Mano, tem muitos jogos De Atari tem bastante, velho Ó, de Atari tem tudo com isso aqui Só que eu não vou conseguir Pronunciar não, parça Space é alguma coisa, ó De Atari É... O que eu quero ver isso aqui? Ah, um jogo do robô das pessoas É... Space Invaders Space Invaders Esse aqui é o que é? Home Video Game Division das Pessoas Não sei que jogo é, não Tem um jogo aqui branco Que eu não vou saber o que é também É... Qual que é esse aqui? Ah, um... Decathlon Decathlon Tem esse aqui também Que eu não vou saber o nome das pessoas Esse aqui tá 100 Ah, é Superman, parece? Sei lá, velho E outro joguinho igual àquele do robô Certo? Jogos de fita por enquanto, família Agora vem... Esse aqui, ó Mano, tem mais jogos de Game Gear na caixa Eu não sabia Shop Fighter De Master System Tasmania Tá só TAS Aí tem 20 em 1 Do Master E Michael Jackson Beleza? Aí tem mais jogos aqui na caixa, pô Certo, ó De Nintendinho, família Tem California Games Legal esse joguinho aqui Eu tive Tenho aqui o Vegas Dream Vegas Dream E o clássico que eu joguei muito Na minha infância, moleque Double Dragon 3 Provável que isso aqui seja Phantom System, mano 72 pinos Deve funcionar no Phantom... No Phantom System Aí tem mais um aqui de Game Gear, mano Que é o Batman, velho Batman Retorno, ó Olha só, na caixinha também, parceiro Caraca, moleque Que eu estourei muito no Game Gear aqui E dois jogos de PS Vita Que eu não vou... É... Dragon Crow Acho que é isso Dragon Crow E o Uncharted aqui pra mim Clássico Zerei no PS Vita Certo? Muito legal também Eu acho que agora, família Acabou os jogos de cartucho Agora é tudo Play 3 360 E Xbox One E Playstation 4 Beleza? Então eu vou mostrar primeiro O que tá aqui na frente, ó De 360, mano Madoff e Honorary Fighter Battlefield 3 Gears of War Dugamentos Home Front Call of Duty Advanced War Fire FIFA 16 Certo? De 360 Tem mais Temos Call of Duty 4 Modern War Fire Max Payne 3 Mano, tem mais um jogo de Game Gear aqui, rapaziada Deluxe Dime Caper Mano, olha isso aqui, rapaziada Sem maldade, véi Tem o Pato Donald aqui, véi Parça Olha que bonito Mano, você é louco É sensacional demais, véi Continuando aqui Jogo de 360 Mano, tem mais jogo aqui, véi De capa, véi Gears of War 3 Splinter Cell Blacklist Top demais Bioshock Infinity E o Ghost Rack Futuro e Soul Soltado Soltado do futuro das pessoas Aí tem mais dois jogos de fita aqui, mano Que é o Street Fighter Street Fighter 2 de Mega Drive Original, tá bom? Só que tá sem manual, ó Original Sem manual Beleza? E Ah, tem um jogo de 32X, mano Que é o Cosmic Carnage Completo e com manual Esse aqui, tá até com pôster, ó A label soltou dele aqui, ó Mas é só meter uma colinha aqui e já era, ó Certo? Essa é a label do jogo, ó Eu vou deixar esse jogo perfeitinho Pense num bagulho caro É esse Sega 32X, mano E jogo dele também sai muito caro Então A gente vai com as pessoas que invadem Dois jogos de Gamecube Lord of the Rings E Príncipe of the Persia Beleza? Originais Se eu não me engano Ó, esse tá completo Beleza? Que é o Lord of the Rings E o de Príncipe of the Persia, não Tá sem manual Beleza? Agora Eu vou mostrar pra vocês Os de Playstation 4 Que são os que tão em cima aqui, mano Não vou ficar escolhendo, não Beleza? Ó lá Resident Evil 2 The Evil Within 2 The Order 1986 What's in Dogs? That's Strange Crash A trilogia Vamos lá, continuando Playstation VR Que é a demo, né Provavelmente eu vou mandar junto com o VR Sombras da Guerra Lacrado O Uncharted 4 O Uncharted The Lost Leagues The King of Fighters Guitar Hero Live Horizon Zero Dawn Tomb Raider Race of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Spider-Man the Tomb Raider Brincadeira De Playstation 4 Tá acabando, hein Call of Duty Modern Warfare O novo Call of Duty WW2 Days Gone Mortal Kombat 11 Injustice Com o filme Beleza? Agora de dois de Xbox One Que é o Red Dead Redemption 2 E o The Evil Witch Certo? Agora, família Só jogos de Playstation 3 Pra vocês, ó Epic Mickey 2 The Last of Us BF3 Ninja Gaiden Sigma Jogão Black Ops 1 Black Ops 2 Vamos lá Vamos lá Vamos lá que as pessoas das labaredas Vai voar, hein Santos Hole Transformers Dark Alguma Coisa Soul Carrible 5 Bat Marcant City Killzone 3 Bat Marcant Zillum Grand Turismo 5 Angry Birds Trilogia FIFA 12 Beleza? Vamos lá Pegar mais um lotezinho aqui Interessante, ó Grand Slam Tênis 2 Fórmula 1 2010 Champion Sports G-Up Dance GTA 5 Red Dead Redemption E o Fight Light Low O Out Vamos lá Seguindo FIFA 13 Conceirinha na cara Mortal Kombat vs DC NBA 13 É o N2K, né? Good for Ascension Good for 3 Shrek GTA 4 Vou ter que fazer outra pilha aqui Senão vai dar não Vai cair tudo aqui, velho Naruto Ninja Storm 3 Alone in the Dark Inferno Grand Turismo 5 Prólogo Crysis 2 Sensacional esse jogo Grid O Grid 2 É muito mais top O 2 é sensacional Bioshock 2 Remember Me E agora os 5 Os 5 não Os últimos jogos aqui, ó Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 3 Singularidade O jogo é caro, hein? FIFA 10 Infamous 2 Metal Gear Rising Devil May Cry Sing Stars E o UFC 2010 Imposted Certo, família? Esses foram os jogos Que vieram nessa caçada aí, certo? E essa é a segunda parte do vídeo Eu espero que vocês sejam gostados desse vídeo Tá passando pela primeira vez? Deixa o like, se inscreve no canal Se você gostou de algum produto, mano Me segue no Instagram Que eu posto tudo antes, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live e... Valeu!